Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu me chamo Bruna Se você é nova por aqui, já se inscreva, seja muito bem-vinda, tá aqui embaixo, ó, botãozinho inscrever-se Só você clicar, ativar o sininho pra não perder as notificações dos próximos vídeos E se você já é minha inscrita, meu amor, um beijo super carinhoso pra você Hoje é sábado, dia... Dia 24 de julho Hoje eu já levei o pão em um no médico hoje de manhã, que ele tá fazendo fono, né? Esse barulho da panela de pressão é doce de leite que eu tô fazendo, gente Porque hoje eu vou fazer fatias na marmita de doce de leite com ameixa Eu recebi uma encomenda de fatias na marmita, só que eu vou fazer um pouquinho a mais Que eu vou tentar vender em outros lugares também, sabe? E aí eu pensei comigo bem assim, bom, vou fazer de doce de leite com ameixa Ofereci pro pessoal lá do hospital, o pessoal adorou a ideia Aí eu já falei lá no serviço também Aí a gente vai, né? Vai propagando no boca a boca Aí eu também vou postar no meu Instagram Só que antes, gente, o Paulinho tá lá na sala assistindo televisão A Clarinha hoje, ela tá super enjoada Dentinho tá apontando, apareceu, gente, a pontinha do dentinho dela Coisa mais linda Mas deve ter incomodando muito Imagina, gente, rasgar a gengiva Aí ela tá dormindo, ela acabou de almoçar Tomou banho, tá super fresquinha, gostosinha, dormindo Vou desligar essa doce de leite, que ela deve tá pronta E eu vou pôr minha funcionária pra trabalhar Porque eu tenho uma funcionária, entendeu? Lavar a roupa Enquanto a máquina tá lavando, aqui tá secando Eu tô na cozinha fazendo bolo É isso, gente Voltei a trabalhar Ah, é, se você me acompanha lá no Instagram Você já viu, né, que eu compartilhei lá com vocês Se você não me segue, segue lá Arroba Bruna Ferreira Confeitaria Deu tudo certo, graças a Deus A Clarinha não tá passando pela fase da adaptação O Paulinho também O Paulinho estranhou mais do que ela, sabe? Porque a gente tinha uma rotina, né? Mas acontece, né, vida? Bora lá trabalhar Bom, meus amores, olha Máquina batendo, o Paulinho quietinho O Clarinha dormindo Então eu preciso fazer essa massa rápido, tá? Ó, aqui em um bolo nós vamos adicionar Três ovos inteiros A clara e a gema E vamos adicionar também Uma xícara de açúcar refinado Paulinho, abaixa um pouquinho, por favor Meu amor, só um pouquinho, ó A minha essência de baunilha acabou E eu também não quero colocar Raspas de laranja nem de limão Então o que eu vou fazer pra saborizar a nossa massa? Gente, eu vou colocar só uma pitadinha Olha só pra isso De canela em pó Assim, ó Não vou nem colocar tudo Só uma pitadinha mesmo Porque doce de leite com ameixa Super combina com canela, tá? E eu quero Como é uma massa muito neutra Eu gosto sempre de dar uma saborizada Na nossa massa, tá? Então aqui, ó Nós vamos bater muito bem Até formar um creminho bem fofinho Esbranquiçado Ó, meus amores Ele ficou bem esbranquiçado Ele tá bem fofinho, tá? Agora nós vamos adicionar 150ml de água Quente com 50ml de óleo Porém, como a água tá quente Eu vou adicionar ele Com os nossos ovos aqui em movimento, tá bom? Então vamos lá Bom, gente Agora de uma só vez Nós vamos adicionar duas xícaras de farinha de trigo, ó Bruna, mas vai abaixar Não vai não Calma, filho Só um minutinho E agora aqui nós vamos bater também brevemente, tá? Misturou, tá pronto Prontinho Agora nós vamos adicionar, ó Uma colher de sopa de fermento em pó Tá? Uma colher de sopa de fermento em pó Ó E a mesma coisa, gente Eu vou bater aqui na batedeira Mas bem rapidinho, tá bom? Porque esse processo Se você bater muito Vai deixar o seu bolo solado Batumado Sabe? Aquela coisa que não dá certo Prontinho E aí agora aqui eu termino de mexer na mão Tá bom? Ó Olha só que massa maravilhosa, gente Olha só pra isso Aqui, ó Eu dou só uma limpada Na lateral do nosso bolo Tá? Olha só que lindo, gente O fermento já tá agindo Porque a água tava quente, né? Se você quiser colocar leite Pode colocar também E agora aqui nós vamos transferir A nossa massa, gente Pra essa forma Dezoito por dez por seis Ela é uma forma inglesa, tá? Pra fazer fatia na marmita Eu gosto de fazer nela Tá bom? Eu adoro fazer nessa forma aqui Porque não tem erro Tá? Já é o tamanho certinho Das marmitas que eu vendo Se você não tem Uma forma inglesa Você pode fazer, gente Numa assadeira Retangular Que dá certinho também, tá? Você consegue montar O seu bolo normal E aí depois você só corta As fatinhas, tá? Aqui a gente dá Só uma mexidinha O meu forno já está Pré-aquecido a 180 graus E agora a gente vai levar O nosso bolo pra assar Tá? Por no mínimo Bom, meus amores Enquanto o nosso bolo Ele assa A gente vai fazer a calda Pra esse bolo Por quê? Esse bolo é um bolo de ameixa Bolo de ameixa Bolo que vai uva passa Geralmente eu não uso Calda com leite Eu sempre faço Uma caldinha básica Nêutra Só que de uma forma Um pouquinho mais assim, sabe? Com mais essências a mais Então aqui na panela, ó Ó Na panela Nós vamos adicionar Em torno de 400 Quase meio litro de água Pode ser 500 ml de água, tá? Ó Porque ele reduz Pode ser meio litro Vou colocar até mais 100 ml Vamos adicionar Meia xícara de açúcar Também, ó Meia xícara de açúcar E agora Nós vamos também acrescentar Cravinhos Aqui eu tô colocando Quatro cravinhos, tá? Gente, vou levar pra ferver Reparou que começou a ferver? Você Pode desligar, tá? E aí deixa ele esfriar Em temperatura ambiente, tá bom? Eu gosto de fazer essas caldinhas Com cravinho Com canela Porém nós já colocamos canela Um pouquinho na massa, né? Então agora A gente só vai saborizar Com cravinho Vou deixar ele ferver aqui E aí daqui a pouquinho A gente tá Acabei de escutar um chorinho Acabei de... Ô, meu Deus, mãe Ô, jejum Fala assim, gente Eu tô chateada Por dois motivos O meu dentinho Tá estourando Em primeiro lugar E o segundo lugar Aqui fica... Eu fico agoniada, mãe É... Ô, meu Deus Você vai fazer assim É chatinho Lembra que o Paulinho Também ficou enjoadinho Até... Principalmente os primeiros Acho que os da lateral Eles... Não sei se acostuma Não sei o que acontece Mas os primeiros, gente Os dois de cima Os dois de baixo E o do fundão Aqui, ó O do fundão O Paulinho ficou com febre Ela não teve febre até agora Graças a Deus Nem vai ter, né, meu amor? Em nome de Jesus Tô passando pomadinha Incluindo Agora eu vou dar um pouquinho De mala pra ela E aí eu vou passar a pomadinha De novo Enquanto a nossa calda febre Agora que começou a ferver aqui Eu já desligo, tá? Não vou deixar ferver muito Aí eu venho aqui, ó E já transfiro ele pra um copo Tá? Já transfiro ele aqui pro copo, ó E vou deixar ele É... Isso ir em temperatura ambiente E não vou retirar o cravinho, tá? Ele vai ficar aqui, ó Curtindo, tá? O cravinho vai continuar Soltando o seu saborzinho nele Aí eu venho aqui, ó Tampo, só põe o... Aqui, ó Fechou Vou tirar o doce de leite da panela Pra ele ir espiando Tá? Aqui, meus amores Eu coloquei duas latas Pra cozinhar de uma vez só Ele chegou no ponto certo Quando a lata começa a estufar no fundo, tá? Não pode deixar estufar demais É aquilo Deu pressão 35 minutos, tá? De 30 a 35 minutos, ó E agora eu vou deixar elas esfriar aqui Eu também não vou abrir elas agora, tá? Porque corre o risco de estourar Tá bom? Deixa ela abaixar um pouquinho a temperatura Aí depois a gente abre Enquanto isso, gente Eu vou ficar lá com as crianças Vou ficar lá na sala Com a Paulinho e a Clarinha Porque, ai Nossa Depois que eu fizer todo o bolo Eu vou colocar ele pra gelar na geladeira E aí depois a gente corta ele Bem bonito Ele tem que tá bem estruturado Ele precisa descansar Entendeu? Eu quero que a minha mamãe fique deitada comigo Oi, amor Fala Não É isso que eu quero Eu quero que a minha mamãe fique deitada comigo É Eu não quero que ela fique na cozinha Eu quero que ela fique aqui comigo Gente, olha só pra isso Olha só pra isso, gente Eu quero que ela fique aqui comigo, gente É Essa é a vida que eu quero É Tô aqui, né? Deitada com ela Opa Paulinho brincando também ali Ele tá assistindo o Felipe Neto Na verdade ele não tá assistindo nada, né? Ele tava assistindo uma coisa Aí vai indo, vai indo, vai indo Aí chegou o Felipe Neto Tá procurando o quê? Pega outra coisa pra seu filhotinho Olha o chinelo em cima do dedão Pega outro Outra pulseira? Não, outra pulseira não Minhas pulseiras não podem brincar Pega a piranhinha Pega a piranhinha pra seu lobo E olha não tem plano O lobo tem plano Hum E aí, gente, o que eu vou fazer Achou Achou Eu vou só esperar lá Terminar de assar Vou colocar o bolo pra esfriar Vou montar ele com ele ainda morno, né? E aí eu vou deixar ele gelar bastante Meu amor, eu não sei Uns dois anos Com dois aninhos Ele é bebê E aí Pra levar pro pessoal, né? Eu vou fazer entrega E... Eu vou postar no Instagram Vamos ver se vai ter retirada também Mas eu acho que no final de tudo, gente Vai ser tudo entrega Bom, vamos ver, né? Já coloquei Deus à frente É... É... E eu tenho o que fazer Eu não tô trabalhando com pronta entrega Eu faço assim Eu anuncio Vejo o movimento dos pedidos E aí eu faço Entendeu? Se eu vejo que tem muito pedido Eu faço bastante E se eu vejo que tá tipo Aí eu faço pouco Tá pouco Né? Tanto que eu vou fazer só um bolo Só vai dar em torno de 10, 12 fatias Entendeu? Cada fatia eu vendo a 8 reais Oi, amor? Parece Porque não é da linha gourmet Linha gourmet eu vendo a 12 Entendeu? Mas enfim, gente Vamos lá Vamos trabalhar Ó, ó, ó Ó o trabalho Ó o trabalho Ó, gente Acabei de retirar nosso bolo do forno Olha só que coisa mais linda Perfeito, né? Agora eu vou deixar tudo esfriando aqui E enquanto isso Eu vou terminar de arrumar a casa Vou abrir já aqui, ó Vou colocar a nossa calda na geladeira Tá? Passar pro freezer Porque na hora que a gente for colocar ela no bolo Ele tem que tá bem geladinho E os nossos recheios também, tá? Aqui, ó Eu vou deixar ele esfriar mais um pouquinho Pra gente abrir Vou deixar tudo na geladeira Quando tiver tudo já em temperatura ambiente A gente faz a montagem do bolo As nossas ameixas, ó Elas são ameixas já secas e sem caroço A gente vai cortar, tá? Só você cortando assim, ó Que daí depois fica mais fácil da gente misturar, tá bom? Não precisa bater Não precisa processar, tá? 100 gramas de ameixa, tá bom? Pra esse bolo 100 gramas é o suficiente Bom, meus amores A gente vai retirar aqui o nosso bolo da forma, tá? Ó Eu vou retirar que a gente vai realizar a montagem dele O bolo está extremamente fofíssimo Que já tá dando pra sentir aqui o drama Olha só Só passar a faquinha aqui na lateral, ó E virar Olha só pra isso, gente Retira aqui, ó Olha só pra esse bolo, meus amores Que perfeição Olha, gente Que perfeição Eu vou colocar ele até aqui em cima Da... Vou colocar até o nosso bolo aqui em cima, tá? Nós vamos cortar três camadas de bolo Pois vai ter duas camadas de recheio É a mesma história Igualzinho do bolo redondo Até mais fácil, tá? Você pode medir assim Ou você pode ir direto, ó Você pega Não fica mexendo no bolo Não mexe a sua mão, tá? Coisa mais linda Como o nosso bolo tá super fofinho Eu não vou ficar mexendo muito, tá bom? Olha só pra isso, gente Já vou colocar ele aqui na lateral O bolo ali tá quente, tá? E agora aqui, ó Mais uma camada de bolo Olha só que coisa mais linda Meus amores Pra montagem do nosso bolo Nós vamos colocar a nossa primeira camada de bolo aqui embaixo Aí a gente vem aqui, gente E umedece o nosso bolo, tá bom? Então é a nossa caldinha básica De açúcar Com cravo E água Tá bom? Essa caldinha, ela é maravilhosa Umedeçam com cautela, tá? Lembre-se sempre Uma camada super generosa de doce de leite É daqui Da lata direto pro bolo, tá bom? Não pode ficar mexendo muito esse doce de leite Porque senão ele perde a textura de corte dele Tá? Ó Pode colocar aqui uma camada bem generosa Já espalha Tá? E aí O ameixa Eu sempre coloco depois Justamente por conta disso Porque se a gente colocar muito Tá mexendo muito esse doce de leite aqui Já era, entendeu? Ele fica muito mole E não é isso que a gente quer A gente quer um doce de leite super consistente Pra você espalhar Fazer uma camada de doce de leite bem uniforme Agora com as nossas ameixas aqui Ó Eu vou dividir essa ameixa Ó Pode caprichar uma ameixa, tá bom? Venho aqui Espalho Muito bem Olha só que delícia, gente Fica a minha segunda camadinha de bolo Olha só que coisa mais fofinha Dou só uma apertadinha Vou umedecer aqui também muito bem, ó Venho com a outra lata do doce de leite Tá vendo que é uma lata por camada, né? Ó Coloco aqui Uma lata de doce de leite por camada, tá? Esse bolo aqui, gente Ele é o mesmo tamanho do bolo 15 por 10, tá? Só que no 15 por 10 Por ser redondo É que o bolo quadrado, retangular O recheio espalha muito, né? Então aqui, ó É O bolo redondo Uma lata e meia de doce de leite Ele já cobre, tá? Já o bolo retangular, não O bolo retangular tem que ser Duas latas, tá? Ó Venho aqui com a nossa última camadinha de bolo Ó Você O cebolo de fatia Não precisa ficar com medo de molhar muito bem A última camadinha, tá? Olha só que lindo, ó Ó Vou envolver muito bem aqui o nosso bolo, ó E vou levar pro freezer, tá? Não vou deixar na geladeira Freezer por, no mínimo, duas horas Não vai congelar, tá? Duas horas de freezer, tá? Ele vai dar uma pré-congelada Porque daí fica mais fácil Meus amores, ó Vamos falar agora sobre embalagens, tá? Eu fui aqui na lojinha Da minha cidade E comprei aquelas embalagens de alumínio Uma mitinha de alumínio, ó De meio litro, tá? Porém, o que acontece, meus amores? Não tem A embalagem de meio litro Existe, mas aqui na minha cidade não tem Com a tampinha de plástico Aí eu comprei com a tampinha de papelão mesmo, tá bom? Mas se você puder Sempre compre Com a tampinha de plástico, tá? Porque daí o cliente consegue ver Fica mais bonito Tá bom? Mas pode comprar assim também Não interfere em muita coisa Olha, meu irmão, fala Tá, só toma cuidado Ó, eu vou primeiro abrir todas as margentinhas aqui, ó Temos 10 margentinhas, tá? Elas vêm assim, ó A parte de alumínio é sempre pra dentro, tá bom? Nossa, que coisa mais fofa E eu sempre compro de meio litro Porque ele fica melhor, tá? Não fica muito apertado É bem melhor fazer assim Agora aqui, meus amores, ó Retirei o bolo da geladeira Olha só que coisa perfeita Maravilhoso, né? Olha só pra isso Gente do céu Eu venho aqui, ó Eu sempre faço assim, ó Um dedo Ó, bem generoso Uma fatia bem generosa E aí eu corto É por isso que eu sempre falo pra você Tenta colocar no freezer, tá bom? Ó E aí eu já coloco aqui Eu vou com a mão mesmo, tá bom? Não, virado Mais um dedo Limpa a sua faca, tá? Se você puder Limpa a faca Ó Aí mais um dedo aqui Corpo também E já vou colocando nas margentinhas E aí E aí E agora aqui, meus amigos, meus amores, eu bati um pouquinho de chantilly, ó, coloquei numa manguinha de confeitar e com o bico 1M, eu vou fazendo pequenas conchinhas, tá? Só você apertar assim, ó. Ó, olha só que maravilha. Só pra dar uma decoraçãozinha. Ah, vocês vão me perguntar o que é que eu faço, gente, com aquelas ameixinhas. Eu coloco em cima do bolo, tá? Toda ameixinha que ficou na faca que eu for limpando, eu vou lá e coloco no bolo. Ó. Ó. Eu vou lá e coloco no bolo, tá? Eu vou lá e coloco no bolo. Eu vou lá e coloco não Bom, meus amores, agora a gente vai colocar aqui, ó A parte de alumínio Sempre pra dentro, tá? Ó, e vamos fechar Como se fosse bolinho na marmita, sabe? Aquele de cenoura que eu faço Que inclusive eu também vou fazer dele Essas pra essa semana Ó, vai colocando assim, ó E vai fechando, tá? Só você apertar bem bonitinho Tá? Deixa bem fechadinho Que daí eu vou fechar todos aqui E vou colocar as embalagens Os... As minhas etiquetinhas E a gente já vai conversar sobre o preço Tudo bonitinho, tá? Olha só que lindo, gente Cozinha mais fofinha Bom, meus amores, graças a Deus Fatias de bolo pronta Pra semana aí que eu vou vender Vamos falar sobre prazo de validade? Prazo de validade, gente Eu... até sete dias Em refrigeração Mas eu sempre recomendo, gente Até no máximo cinco dias Porque vai ficando com gosto esquisito, né? Não fica com aquele gosto de bolinho fresquinho Esse bolo amanhã ele vai tá perfeito Porque bolo no dia seguinte É sempre mais gostoso, né? Então, até cinco dias no máximo, sabe? Não deixa passar Tudo bem que até sete dias Mas... Entendeu, né? Tenta vender o quanto antes, tá? Bru, pode congelar? Pode, tá? Prazo de validade é até três meses Porém, se você fizer, gente Na intenção de congelar Não coloca o chantilly, tá? Você congela o bolo Deixa lá, congela Quando você for utilizar Retira do congelador Passa pra geladeira E aí sim você coloca o chantilly Decora conforme você quiser, tá? Mas não congela junto com o chantilly Tá bom? O chantilly ele dá sim pra congelar Mas você precisa bater ele novamente Pra ele poder ficar gostoso Fluido, sabe? Se você congelar ele com o chantilly E quando você for descongelar O chantilly vai tá com gosto de ranço, sabe? Fica rançoso Poroso também Não fica legal na boca, tá? Não dá uma textura legal pra gente comer Tá? Bruna, por quanto você vende? Olha, aqui na minha cidade Eu vendo a oito reais As fatias de bolo, tá? E fatias de bolo gourmet Ferreiro Rocher Ninho com Nutella É... Eu vendo a doze reais Tá bom? É... Então assim, gente Oito reais é o suficiente De acordo com os preços que Eu pago aqui na minha cidade Pra comprar matéria-prima, né? As marmitinhas e tudo mais, tá? Oito reais é o suficiente Tá bom? Mas aí você precisa fazer um cálculo Mais ou menos Fazer aquela regrinha de três E pegar no valor final De quanto você precisa cobrar, tá? Oito reais, gente É o suficiente E eu vou fazer o seguinte Eu tô com essas fatias aqui Quatro delas Eu já consegui vender Mas ainda faltam seis bolos Pra eu poder vender, tá? Então o que eu vou fazer Eu vou correndo pro Instagram Vou fazer aquele meu texto Bem bonitinho Vou compartilhar automaticamente No Facebook Já vou colocar no meu WhatsApp E olha Bombar, entendeu? Vamos bombar aí Pra gente conseguir vender Se você parou pra perceber Aqui deu dez fatias Certinho Que vão me totalizar O valor de oitenta reais Então Aqui nada mais é Do que o bolo Que eu realmente vendo O bolo de festa Tá bom? Com as fatias Cada fatia dessa daqui Gente Pesa em torno De duzentos gramas Tá? Eu vou tentar pesar Pra vocês Pra vocês verem Tá? Pera aí Só um minuto Ó Deixa eu colocar aqui Junto com a marmitinha A marmitinha Pesa em torno De seis gramas Tá bom? Ó Ó Duzentos gramas Certinho Tô conseguindo ver? Ó Tirando seis gramas Da marmitinha Deu cento e noventa e cinco Gramas Cento e noventa e quatro E deu duzentos e uma Vou pesar a outra Ó Duzentos e uma Tem em torno de duzentos gramas Tirando seis graminhas Da marmita Cento e noventa e cinco A duzentos gramas Tá bom? Então assim, gente É um bolo Só que eu fatio Pra vender Tá? Quando eu não pego Encomenda no final de semana É essa estratégia Que eu uso, gente Pra conseguir vender Porque é assim Aniversário tem todo dia Mas nem sempre as pessoas Pedem com a gente É totalmente normal Então a gente tem que Saber sambar, gente A gente tem que saber sambar Pra gente conseguir vender Pelo menos aí Todos os dias Ou então Final de semana Garantir o final de semana Entendeu? Então aqui é como Se eu tivesse produzido Um bolo P Pra vender pra alguém Mas aí eu fatiei E vou vender dessa forma Porque daí fica mais fácil Do eu vender A fatia do bolo Do que vender o bolo Eu fazer o bolo E aí não aparece ninguém Como que eu faço? Com o bolo inteiro aqui Né? Então eu sempre faço dessa forma Quando eu vejo Que o final de semana Ele tá um pouquinho parado Então a semana Tá um pouquinho mais Assim Eu vou lá e faço Fatias de bolo Eu às vezes Eu deixo a pronta entrega Mas com Agora, gente Trabalhando fora Casa Criança Eu não consigo fazer a pronta entrega Eu prefiro fazer dessa forma Entendeu? Até mesmo pela questão de Não tem ninguém em casa Aqui pra retirar Então eu tenho que estar em casa Pra pessoa vir retirar Então eu realizei a entrega Então eu prefiro fazer assim Que pelo menos eu entrego Um produto fresquinho Pros meus clientes, né? Ai, gente Tá muito fofo Vou postar agora no Insta Meu marido chegou Vou deixar os bolinhos na geladeira E aí o que eu vou fazer? Tomar um café da tarde Vou fazer um cafezinho agora Gostoso Pra nós tomar Cafézinho Da hora E eu vou finalizar o vídeo por aqui Deixa eu até tirar minha toquinha Acabei de postar lá no Insta Fiz os stories Agora eu vou postar no feed também Só vou tomar um café Que eu tomo com uma fome Almocei cedo hoje E eu comi pastel O meu almoço hoje foi pastel Hoje foi feira, né? Aí o pastelzinho na feira É tudo de bom, né, gente? Então é isso, meus amores Eu espero muito Que você tenha gostado Do vídeo de hoje Não deixa de se inscrever Nesse canal, tá bom? De curtir De comentar muito Porque quanto mais você Interagir com o vídeo O YouTube vai entender Que o nosso conteúdo É relevante na plataforma E vai espalhar pra geral, tá bom? E se você é meu inscrito, meu amor Um beijo super carinhoso pra você Que Deus abençoe a sua vida Suas vendas Os seus sonhos Os seus objetivos Deixa eu mostrar a galera pra vocês, né? Porque faz tempo Que o Cláudio aparece aqui no vídeo Fala assim, oi, gente Olá, nice Todo mundo bem? E vamos que vocês vão na palha Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Vipa Fala assim, oi, gente Tudo bem? E aí, beleza? Beleza E a Clara já tá dormindo Então é isso Um beijo E até o próximo Vídeo E aí, beleza? E aí, beleza? E aí, beleza? E aí, beleza?